Jornalista e ex-deputada federal, estadual, mãe, principalmente mãe, PCdoB, Gaúcha, Manuela Dávila, pra ficar à vontade pra conversar com a gente aqui. Tudo bem? Bom dia. Cadê ela? Deixa eu falar com ela aí. Eu tô aqui. Ah, tá lhe ouvindo perfeitamente. Tô ouvindo perfeitamente. Ô, Manuela. Tudo bem? Que menina maravilhosa. Adoro você, menina. Também, vim correndo pra cá. Ah, que bom. Olha, você não sabe como eu admiro você, sua luta, sua capacidade. Tudo seu, menina. Essa luta que você não desiste, acompanho você no Twitter e vejo sua vida. E você tá na Bahia aí lançando um livro agora, é, Manu? É, sabe que a última vez que eu estive aqui, falaram assim, vai no programa. Eu falei, não, vou deixar pra ir no 8 de março, que é o dia mais importante do nosso calendário, né? Um dia de luta das mulheres. Pois é. E que, pra mim, tá sendo bastante especial. Porque hoje é o primeiro lançamento físico do livro e nós decidimos por fazer em Salvador. Então, ser no 8 de março e ser em Salvador foram duas escolhas minhas bastante importantes. É um livro bem bonito, eu acho, né? Eu trouxe um pra te deixar, vou te deixar aqui. Que chama-se Revolução Laura. Eu quero que deixe mesmo. Mas já tá aqui, tá em cima da mesa já. Se não aparecer nas tuas mãos é porque estão em outras mãos. Das minhas já saiu. E é um livro com pequenos textos sobre a minha vida com Laura durante a eleição. Tem bastante história da Bahia, porque esses baianos, eu tô aqui com Alice Portugal, com o Davidson Magalhães, com a Julieta, com a Olivia, com o Daniel Almeida. Tem bastante história deles, porque eles me trouxeram bastante pra cá na campanha. Eu vi, eu acompanhei. E você, inclusive, teve aí no estúdio, eu lhe entrevistei, se lembra? Quando você ainda era pré-candidata a presidente da República. Claro que me lembro. Agora, Manu, me conte aí, como foi essa sua experiência de fazer a campanha? Que idade tem sua filha? Ela agora tem três. Quando eu fui lançada candidata a presidente, ela tinha feito dois. Foi em novembro de 2017. Ela nasceu, ela tinha dois anos e dois meses. E ela ainda era amamentada. Inclusive, um dos fatos, assim, nos estados, é que ela desmamou em Salvador. Foi a última vez que ela mamou, foi aqui também. Acho que a minha escolha inconsciente deve ter a ver com isso. E aí, então, foi uma discussão bem particular, né? Porque é uma honra, pra mim foi uma honra bastante grande ter sido candidata, pré-candidata à presidência do PCdoB e depois candidata a vice-presidente da chapa do Haddad, da nossa chapa. Mas era uma situação inusitada, porque a Laura ainda era amamentada. O Brasil é um país enorme, né? É um país continental. Eu era deputada estadual, então eu tinha obrigações no Rio Grande do Sul durante um determinado número de dias na Assembleia Legislativa. e não tinha como viajar o país sem viajar com ela. E foi um processo muito bonito, Mário, porque no início foi muito difícil. Eu lembro que eu ouvi, assim, a menina vem, né? Como quem diz, o que vamos fazer com essa criança enquanto ela estiver trabalhando? E no final, aconteceu o inverso, porque as mulheres começaram a ir com seus filhos, porque, claro, é o meu trabalho, mas não é o trabalho das mulheres, né? As outras mulheres trabalham em outras atividades. Então, quando elas se dedicam pra política, é o chamado tempo livre delas. E as mulheres, algumas não têm com quem deixar os seus filhos, e outras tantas querem estar com seus filhos também durante esses espaços, né? E foi como se a minha existência autorizasse elas a existirem nesses ambientes públicos. Assim, foi... Pra mim, foi a parte mais incrível, assim, da campanha, foi ver essa pequena vitória, né? Que foi a mudança de comportamento e de acolhimento da Laura durante as atividades comigo. E o relacionamento dela com você? Ela aguentava o tranco? Ela reclamava? Era um peso pra você? Não, né? Era um pouco de tudo, né? Porque a maternidade é muito cansativa, né? Muito complexa, assim. E a gente viajou esse país inteiro na nossa pré-campanha do PCdoB, e por isso foi interessante também, porque a gente moldou a agenda da existência dela, né? Não era a ideia de que ela se ajustava à minha vida apenas, mas toda a rotina é diferente quando ela tá. Ah, então, tem horário de almoço. Eu não tenho horário de almoço. Aliás, tô comendo até demais. Podia até matar uns horários de almoço. Mas quando a Laura tá junto, tem horário de almoço. Ela tem que comer, né? Agora de tarde mesmo. Eu vou trabalhar, tenho uma agenda bem intensa, que eu também vou lançar o livro, além da Casa Ninja, hoje à noite, em duas escolas de educação infantil, em conversa com as mães. Então, tem que levar lanche. É uma outra dinâmica estar com ela. Mas ela se diverte muito, né? A vida dela é uma vida de quem? De uma criança que conhece ambientes e pessoas e se relaciona com coisas que... Eu sou muito grata de me relacionar, porque pra mim é... A vida foi muito generosa comigo, né? Permitir que aos 36 anos eu concorresse a vice-presidente do Brasil. É fruto do meu trabalho, do esforço do meu partido, mas também de uma generosidade do povo comigo, né? E ela recebe isso desde que nasceu. Então, claro, foi uma eleição muito difícil, né, Mário? Existem dois Brasis e sempre que eu venho ao Nordeste, eu penso que o Brasil precisa saber o que o Nordeste vive, mas o Nordeste precisa saber o que o Sul e o Sudeste e o Centro-Oeste vivem, porque foi uma eleição com muita violência, né? Eu faço política desde os 17 anos no PCdoB e sempre tive divergências, concordâncias, mas nunca imaginei que eu ia viver situações de violência política e violência física como nós vivemos no processo eleitoral. Então, a Laura é uma criança que já tem essas experiências, né, de me perguntar por que a mulher te odeia, né? Por que ela tentou te bater, né? Ou de muitas situações, de pessoas que estão dentro desse sistema de ódio, né? De ódio político, de violência política que infelizmente contaminou largamente uma parte, sobretudo, do Sul e do Sudeste brasileiro, que é onde eu vivo, né? A gente vive no Sul. Então, ela vive isso. A Laura, com 45 dias, tomou um tapa, porque era minha filha, né? Então, tem... Também o livro fala disso, né? E também por isso eu decidi fazer o primeiro livro que eu escrevi depois da eleição. Eu vou lançar outro no final do ano teórico, né? Sobre mulheres, desenvolvimento nacional. Mas decidi fazer esse também porque eu falo isso várias vezes nessa escrita bem simples minha e acho que, no fundo, a Laura foi o que me salvou durante esse período tão difícil, né? Na política brasileira. porque eu era obrigada a vibrar na frequência dela e a frequência dela é maravilhosa, como a de todas as crianças. Isso é uma coisa... É um depoimento fantástico, Manuela. Mas de você eu não esperava outra coisa, não, viu? Porque eu acompanho você há muito tempo e você é uma figura realmente diferenciada. Obrigada. Agora o pior, Laura... O pior, Laura, tá? Chegou esse dia que me chamaram do nome da minha filha. Porque o meu pai é chamado do nome do meu irmão a vida inteira. Não é assim que acontece? Pois é. Pois é. Manu, é terrível a gente ver que depois de um processo eleitoral tão complicado, tão dividido, tão cheio de ódio, o ódio continua. E parece que o nosso presidente da República não entendeu nem um pouco que ele é o presidente da República e se dá o luxo de colocar aquele vídeo no Twitter dele e ir numa cerimônia militar dizer que só existe democracia e liberdade quando... Por conta das... Enquanto as forças armadas, o exército quiser. Nós estamos vivendo tempos sombrios ainda, né, Manu? Nós estamos vivendo dias muito assustadores, né, Mário? Porque eu fui colega do Bolsonaro por oito anos, assim como outros parlamentares. Eu estou com a Alice, o Daniel e o Davidson, que foram deputados federais também com ele. Nós que convivemos com ele sempre soubemos, né, víamos o seu comportamento. Um comportamento, assim, muitas vezes com aparência, né, de desconexão com a realidade. Só que um deputado, e não a troco de nada, o deputado pode ser eleito a partir dos seus 18 anos de idade, né, um deputado, ele não manda no país. Nós temos ali uma coletividade, são 513. Então, ele pode aprender durante aquele caminho, né? A democracia representativa, o parlamento tem um pouco isso. São as maiorias que decidem. Sozinho, ninguém decide nada sobre o país. Porém, no sistema presidencialista, como é o nosso, o presidente, ao contrário, tem uma força estratosférica. Ele não é regulado por ninguém, basicamente, né? Tem as leis, tem as leis do país, as regras, as maneiras como ele deve governar, mas ele é plenipotenciário, ele tem poder para fazer quase tudo o que ele quiser. E nós estamos diante de uma crise econômica que é muito severa, né, que já dura pelo menos sete longos anos. Temos mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Temos um problema real na capacidade do país investir. e temos um destrambelhado à frente do país. Eu, às vezes, meço as palavras porque eu sempre fui muito respeitosa com a liturgia dos cargos, né? Porque eu sei que as pessoas que votam, elas elegem aquela pessoa para representar o nosso país, independente de ser a pessoa que eu escolhi ou não. Mas tem outra palavra para definir o presidente do Brasil, né? A conta de Twitter dele não é a conta de uma criança, né? Não é, meu Deus, né? Os filhos dele, às vezes as pessoas se referem aos filhos deles que são três homens adultos com mandatos. Ou seja, não é a vida privada dele. Não é a filha dele que também chama-se Laura, casualmente, que é uma criança que está em casa e que não se envolve na política. São homens que fizeram opção pela vida pública e que se comportam. Parece aqueles programas de comédia que tem os filhinhos do papi, sabe? Chega assim, dá para imaginar, porque se comportam como se estivessem falando de uma maneira absolutamente horrorosa, mas de coisas da sua vida privada, né? A conta do Twitter do presidente dos países, do presidente, uma das maiores economias do mundo, né? Nós somos uma das maiores economias do mundo. Somos esse país com tantas possibilidades. Ela é acompanhada por milhares de pessoas, né? E por pessoas que têm audiência de outras tantas milhares. Então, não é qualquer coisa a ridicularização que o Brasil sofreu ontem e anteontem nos grandes jornais do mundo, né? Os grandes jornais do mundo, as pessoas podem dizer assim, ah, o que tem que deu no The Guardian, que deu no Washington Post? Os grandes jornais do mundo são lidos, por exemplo, pelos grandes investidores do mundo, né? Quem vai investir num país com esse destrambelhado à frente? Quem? Quem vai olhar com seriedade para as posições que esse país tem em espaços de mediação de conflito? Nós vivemos um mundo com conflitos acelerados, né? As pessoas sem capacidade de dialogar e de conversar agravam as situações. Elas não minimizam. Então, a gente vive um mundo... Vejam a situação da Venezuela, que muita gente não gosta de falar, mas eu gosto de falar dela. Porque, para mim, ela é emblemática. O Brasil, desde a Guerra do Paraguai, há 149 anos, portanto, não se envolve em conflitos bélicos na região e adota uma postura muito sólida a partir do Itamaraty de mediação de conflitos, né? De ser um agente da paz no mundo. Claro! Exatamente. Então, de ir para a ONU e tentar mediar, buscar soluções que nós chamamos, não, intervencionistas. O que faz Bolsonaro? Faz um discurso ideológico sobre aquela situação, ignorando... Eu vou dar só um exemplo, que não vou falar sobre guerra, nem sobre mortos, que poderia falar sobre isso. Qual é a fronteira que a Venezuela tem com o Brasil? É lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, uma fronteira seca de campo, do Pampa, onde a gente coloca gado em cima e planta arroz. É a fronteira amazônica. Maior reserva de biodiversidade de água potável do mundo. E a gente está dizendo que vai permitir que tropas de outro país se instalem ali. Então, vejam só, as coisas têm impacto para o Brasil, né? E o presidente trata como se fossem questões, assim, de uma disputa eleitoral de um grêmio, né? De um DCE, questões de um discurso que se resumem a uma vida, assim, não de menor importância, né? Mas de menor relevância para os interesses do país. Então, eu estou muito preocupada, né? Repito, eu venho para o Nordeste, sempre saio daqui feliz, porque o Nordeste tem encontrado as suas saídas, né? Conseguido garantir que a presença do Estado minimize a desigualdade, que é tão grande, foi tão grande durante a história do Brasil. Então, a gente vê, ontem eu estava pousando aqui em Salvador, vi obras, né? As obras, estradas, né? O Nordeste busca construir o seu caminho, que é um caminho de resistência, né? Porque acreditar no Brasil e nas pessoas, hoje é resistir, né? Vejam, vê o outro exemplo, Mário, o Carnaval, né? A afirmação que o Carnaval é uma festa, eu nem entendi o direito que aquilo que ele quis dizer, se era uma festa sexual, porque também ter sexo não é um problema, né? O problema é ter sexo sem consentimento, né? Porque as pessoas adultas elas sem relação. Claro, claro, claro. Mas ele tenta falar isso, né? Imagina o que movimenta... Quanta gente fez o dinheirinho para pagar as contas do mês e talvez de dois ou três meses vendendo cerveja como ambulante nas ruas da Bahia e do Nordeste e mesmo de Porto Alegre, porque vocês não acreditam, mas a gente tem Carnaval lá. Não é essa coisa toda, mas tem, né? Ganhar o seu dinheiro trabalhado, honesto, para viver dois ou três meses a partir do fluxo de turistas, né? Então, imagina se o presidente da França vai falar mal da França, vai dizer assim, gente, está um saco ir para Paris porque aqui na Torre Eiffel tem muita segurança, as crianças vão se assustar porque tem uns homens com umas metralhadoras. Imagina que ele vai falar isso. Não, porque cada pessoa que passa ali por baixo tira uma foto com a Torre Eiffel tomou um café, se hospedou num hotel. É assim, né? Quem quer incentivar o turismo sabe que tem que falar bem, mostrar qualidades. O que ele vende? A nossa maior festa, a festa que mais incrementa o PIB dos estados do Nordeste e do Brasil, no geral, é desvalorizada por quem deveria ser o nosso garoto propaganda. Então, fora, né? Fora, então, os impactos econômicos que tem isso, fora as outras medidas que ele tenta trabalhar na economia, que são absolutamente severas com o povo mais pobre do Brasil, como é a reforma da Previdência, né? Agora, Manoela, eu acho, eu acho, eu acho que ele está muito mais empenhado numa cruzada moralista do que realmente em fazer com que o Brasil vá para frente, que o desemprego diminua, que a economia acelere. Não, é ele, pega ele junto com o Damares, junto com o ministro de relações exteriores, junto com... Eu nem chamo ele de ministro da educação. Ele é ministro de lá instrução do público. É, é exatamente... Chega e vem dizer um bocado de regra para a gente. Ah, vá para o inferno que o carregue. Ah, deixa a gente em paz. É, e na verdade, a gente fica olhando e como levar adiante uma agenda econômica ou algo que tire, medidas que tirem o Brasil da crise diante dessa perpetuada polarização moral do país em que ele existe. Então, ele tenta dividir o país entre aqueles que creem em Cristo e o pessoal de religião afro, fomentando diferenças que nós lutamos há décadas, há séculos, para superarmos. Então, o Brasil da diversidade religiosa, aliás, garantido na Constituição de 46 por um baiano, por Jorge Amado, hoje é um Brasil com medo de se manifestar, porque o presidente é alguém que acelera, esquenta essas divisões ao invés de tentar construir uma pauta que unisse, pelo menos, uma parte do Brasil em torno de alguma agenda de enfrentamento da crise. Então, eu concordo contigo, Mário. Só que, ao mesmo tempo, isso me preocupa. Por quê? Claro! Porque ele vai emblocando, né? A gente tem países que seguiram esse caminho, né? Filipinas, a Turquia. Às vezes, as pessoas falam... Eu sempre... Deem um Google, né? O Google não é confiável para muita coisa, mas para algumas ele é. Coloquem Irã, né? Como era o Irã na década de 70? A Ladice está me olhando que eu chamei ela de Julieta que eu fico errando os nomes, né? Eu chamo a pessoa de nome errado. Eu tenho um grau de dislexia com nomes. Mas vamos lá. Coloquem no Google Irã, década de 70, revistas de moda. Os países, eles mudam. Não é assim. É tudo muito sólido, vai ser para sempre assim. Pode mudar, né? Mas para que serve essa cruzada moralista dele? Para mim serve para tentar encobrir a agenda de Paulo Guedes, que é uma agenda de retirada de direitos e de superexploração do Brasil. Por quê? Porque o mundo vive uma crise econômica. Apesar de terem inventado que a crise econômica era uma crise do Brasil, da Dilma só, é o mundo que vive essa crise. Então, cada país tem um papel ou busca ter um papel na saída da crise. Existe nós, o que nós chamamos hoje de uma espécie de neocolonialismo. É como assim, quem vai viver bem e quem vai costurar a roupa para quem vive bem. Mas vai costurar a roupa em quais condições? Trabalhando oito horas por dia ou com trabalho semi-escravo ou trabalho análogo ao escravo? Então, parece que o Bolsonaro incorporou a ideia de que o Brasil será um país que apenas garantirá em condições precárias a vida do seu povo para garantir a retomada do crescimento da economia das grandes potências do mundo. Parece que esse é o papel que ele se conformou ou se resignou. Ou que acredita mesmo, porque, afinal de contas, até bater continência para a bandeira americana ele bateu recentemente. Agora, eu gostei dessa blusa sua, Eles Passarão, Eu Passarinho. É Mário Quintana, é uma adaptação do Quintana. Ele fala, aqueles que estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Só que, como para mim não interessa passar sozinha, né? Nós passarinho. Mandorinha só não fazerão, né, Mário? Tem várias, então, porque para passar, para eles passarem, nós precisamos ser vários. É que a Alice Portugal está aí com você? Está. Está Alice, está a Olivia, está lá fora. Eu tive até uma foto bonita delas. Pode falar, Mário, ela está te ouvindo. Ela está te ouvindo. Eu gosto muito, eu gosto muito dela. de Aladilce, de Olívia e de... Alice Portugal. São fantásticas, batalhadoras, mulheres batalhadoras. Sabe que... Sim, mas o lançamento do seu livro vai ser... Tem algumas histórias da Alice. Vai ser, eu vou lançar hoje à noite na casa que a Mídia Ninja organizou aqui em Salvador. Eu vou até dar o endereço direitinho para fazer como a gente fala, é o serviço, né, Mário? Viu? Cadê o endereço? Diga logo aí. Estou pegando o endereço. É na Avenida 7 de Setembro, 3861, no Porto da Barra. Eu tomei a decisão de fazer esses lançamentos na rua, Mário. Não quero fazer em livraria, não. Eu sou uma rebelde agora. Agora que eu não tenho mais mandato, eu só faço as coisas mais legais. Se é para lançar livro, tem que ser conversando com o povo na rua. É, mas o povo gosta de conversar com você. Não se preocupe com esse negócio de mandato para você, você breve terá outro se quiser. Mas então, eu estava te dizendo que nesse livro aqui tem um pouco da história de antes de eu ser mãe, né? E essa história passa bastante pelas mulheres do PCdoB, porque já que hoje é 8 de Março, a nossa bancada em Brasília há muitos anos é a bancada com mais mulheres, né? E quando eu cheguei lá, muito nova, muito nova para Brasília, não vão achar que eu estou dizendo que alguém de 25 anos é muito novo, porque eu não acho isso, mas eu fui eleita federal com 25. E num outro tempo, porque também muda, com muito mais machismo lá dentro, né? E eu tive uma sorte muito grande de ter sido acolhida numa bancada com muitas mulheres e por isso as mulheres e os homens muito acolhedores com as mulheres, porque os homens foram treinados lá, né? Está aqui o Daniel a ferro e fogo, porque imagina a bancada que eu cheguei, era Alice Portugal, Vanessa Graziottin, Perpetua Almeida, João Moraes, depois entraram Jandira Feghali e Luciana Santos, né? Então eu cheguei e eu era assim, eu ficava só olhando aquele monte de mulher e até eu contava isso agora para a Laura, que a Laura veio comigo, contava para ela no carro que quando eu decidi, então, voltar ao Rio Grande do Sul em 2010 e não concorrer a deputada federal, uma das razões é porque eu queria engravidar e achava muito difícil aquela loucura de viajar grávida e depois criar o filho em duas cidades, a Alice foi muito importante para a minha tomada de decisão, né? Porque as nossas mulheres e as suas histórias com a maternidade, por serem precursoras, foram histórias muito valiosas. Vê bem, a Jandira Feghali foi a primeira mulher a ter licença maternidade. Antes as mulheres na Câmara tinham licença saúde, como se estivessem doentes, né? Então... Que absurdo! Então assim, nós precisamos falar, porque eu vejo a Olivia aqui que é a primeira mulher negra na Assembleia Legislativa da Bahia. Mário, quando eu estava gravando os vídeos da campanha eleitoral, esses vídeos para a internet aconteceram um fato inusitado. Tinha dias que eu gravava, sei lá, 100 vídeos e aí vem os textos errados, eu trabalho muito, aí eu brinco com quem faz texto errado. Pô, eu tenho que gravar 100 vídeos, me manda o texto errado, aí chega o vídeo da Olivia. Aí o vídeo da Olivia dizia assim, Olivia será a primeira mulher negra na Assembleia da Bahia. Aí eu chamei, vocês querem que eu grave um vídeo errado? Olha o absurdo, vocês acham que nunca teve uma mulher negra na Assembleia da Bahia? A gente está falando, no Rio Grande do Sul já teve? Aqui só tem 13% negros, acham que não teve na Bahia? Liguem para a Olivia, da Furiosa. Aí ela, não, não teve. Como não teve? Porque, então, existe uma história de mulheres que lutam há muito tempo para eu ocupar esse espaço, mas para meninas, que hoje o movimento de mulheres é feito por muitas meninas, meninas, eu falo generosamente com a felicidade de quem vê mulheres muito mais novas que eu conduzirem isso. Mas tem uma caminhada que foi feita, por Alices, por Olívia, por Aladilces, por Jandiras, por muitas mulheres que foram, imagina, se foi difícil para mim chegar lá em 2006, imagina o que foi chegar em 90, em 94, em 98. Então, é uma caminhada de mulheres. E o meu partido, o PCdoB, por sua história, uma história muito próxima do povo, sempre teve metade da bancada de mulheres, 45, 55. A gente até brinca, o Daniel agora, nosso líder lá, que quando eu estava lá, a gente tinha estabelecido uma política de cotas ao inverso. Líder mulher, líder mulher, líder mulher, agora é um homem. Líder mulher, líder mulher. Por quê? Porque ele não está na política de cotas, porque ele é reincidente, ele já é nosso líder pela terceira vez, é porque ele é bom líder mesmo. Mas era uma... Por quê? Porque nós somos um partido que abre muito espaço para as mulheres. E é importante falar sobre isso, porque o 8 de março é um dia de festa, eu não sou daquelas feministas radicais que acham que a gente não pode ganhar um presente no 8 de março, mas ele não é um dia de festa, ele é um dia de alegria, porque nós temos uma história de luta e de conquistas. Hoje eu estou nesse microfone, há 80 anos as mulheres não tinham direito de votar, há 30 anos antes da Constituição de 88 as mulheres não tinham direito de ir na delegacia a prestar uma ocorrência sem a presença do marido. Há poucos anos atrás, até 2006, nós não tínhamos uma lei que criminalizava a violência do marido sobre a mulher, mesmo as mulheres morrendo e morrendo muito e morrendo sobretudo nas mãos dos seus companheiros, dos seus maridos, dos seus namorados, dos seus filhos, dos seus pais. Há pouco tempo atrás, e a cultura disso ainda existe, o presidente é um porta-voz dela, as mulheres eram violentadas sexualmente e responsabilizadas por isso. Então, eu não vou contar porque eu fui estuprada, porque eu estava com a saia curta ou porque eu estava de noite na rua. Então, é uma caminhada de lutas e de denúncia. Então, hoje também é esse dia. É de alegria porque nós existimos e temos o que celebrar, mas é também um dia de sabermos que todas essas medidas contra o povo punem mais as mulheres, porque, imagina, se a gente tem desemprego e, ao mesmo tempo, tem um PIB, o investimento do PIB congelado em educação e saúde por 20 anos, quem vai deixar de trabalhar são as mulheres, porque se não tem creche, não é o homem que deixa de trabalhar, é a mulher. Se não tem escola pública, não é o homem que deixa de trabalhar, é a mulher. Então, é um dia de reflexão também, né, Mário? Muito importante para nós. Eu não posso ter o microfone para falar só do meu livro, porque eu não ando só, né? Agora, Manu, eu ando muito preocupado com o aumento do feminicídio no Brasil nesses últimos meses. É uma coisa assim, parece uma epidemia, uma loucura coletiva. Os homens acham que, continuam achando que são donos das mulheres, não aceitam fim de relacionamento, mata mulher, mata filho, se suicida. Eu já disse, ô, miséria, se você não aguenta a separação, se mate, pronto, vai embora, vai descansar, mas deixe sua mulher, deixe seus filhos em paz. Esse negócio é uma coisa terrível, Manuela. É a violência autorizada, né? A gente, há muitos anos, a gente fala, a violência das redes, ela sai para as ruas, né? Ela se materializa. Por quê? Porque o discurso, ele é autorizativo, das coisas boas e das coisas ruins. Quando a gente falava sobre o meu livro, lá atrás eu te falei, foi como se a minha presença com a Laura autorizasse outras mulheres a existir naquele ambiente. É o que os pais falam para as crianças, é o exemplo, né? A gente não adianta dizer para a criança não comer porcaria e passa o dia comendo porcaria. A criança quer aquilo que ela vê os outros fazendo. Não adianta eu dizer para a Laura que ela não vai ver desenho no celular se eu passo o dia trabalhando no celular. Então, o peso, né? Do exemplo, do discurso, da fala é muito forte. E o que nós temos no Brasil no último período? Nós temos um presidente eleito que autoriza essa violência. Ele autoriza essa violência quando ele diz que algumas de nós podem ser estupradas porque se umas não podem, as outras podem, né? Então, ela não pode porque é feia, então significa que a bonita pode. A que me convém, pode. Alguém que legitima esse discurso de que mulher deve receber menos salário por quem gravida. Então, existe hoje, existe há muito tempo a violência contra as mulheres, mas esse janeiro sangrento, o janeiro mais sangrento dos últimos 30 anos no Brasil, ele também se dá em função da autorização da violência, né? Então, está autorizado. E acho que é importante, foi o que aconteceu, por exemplo, no processo eleitoral passado, quando nós tivemos logo na virada do primeiro para o segundo turno aquela execução aqui na Bahia e ele disse que os meus militantes não tem nada a ver, né? O que eu vou fazer com isso? Não! Quer dizer, se o líder não se comporta como líder, né? E não referencia o seu discurso a partir da eliminação da violência contra as mulheres, né? Por que isso acabará? Por que não aumentará, né, Mário? Já que a gente está trabalhando com uma violência que emerge justamente do que tu disseste, né? Tu falaste a frase perfeita, os homens ainda acho que são donos das mulheres. Então, a gente está trabalhando com algo que é da subjetividade, da criação desses homens, né? Com a ideia de que eles podem tudo, de que a eles nada é proibido, de que as mulheres são propriedade deles, né? Como uma bolsa, como um caderno, como um telefone. se tudo está nesse campo, né? Da ideia de posse e o presidente legitima que a violência está autorizada, o presidente e os seus. Mário, hoje eu estreio na internet um conjunto de programas, de podcasts e de programas no YouTube, nas redes sociais sobre fake news e redes de ódio. Chama E Se Fosse Você? O instituto que eu criei só para trabalhar com fake news e redes de ódio. Quando a gente chega nas fake news e vai conversar com as pessoas, não há quem não fique impressionado, né? Por quê? Porque é ameaça de morte, é o tempo inteiro e, sobretudo, com mulheres. Quem são os principais alvos de fake news no Brasil? Então, é vingança pornográfica que atinge milhares de pessoas, conhecidas ou não, mulheres, né? É o ódio na política e a violência na política. O que fazem com a memória da Marielle? O que fazem com a memória de uma pessoa que foi executada? Que país é esse? Que, além de não esclarecerem a execução política de uma parlamentar de uma das principais cidades do país... Absurdo! Zomba da sua morte como se fosse algo... Então, essa violência que está autorizada, quando um governador quebra uma placa em homenagem a alguém que foi executado, ele diz essa execução não vale nada, essa vida não valia nada, a vida deixa de valer. Então, a gente precisa entender, né? Eu, inclusive, me dedico um pouco e dedico bastante à minha atividade hoje a essa coisa do discurso de ódio porque ele traz consequências reais para a sociedade. Agora, Manu, Manu, dá o endereço aí desse YouTube, esse trabalho de fake news que você está fazendo aí que a gente precisa divulgar muito isso, Manu. Hoje, a uma da tarde, ele vai estrear no meu canal que chama Manuela Dávila e o podcast se chama E Se Fosse Você, mas o pessoal que me acompanha nas redes, no Instagram, no Face, nos perfis que tem o meu nome, Manuela Dávila, que escreve Dávila, né? Igual o Martinho. A gente vai anunciar, uma da tarde vai estrear e hoje, como é o Dia Internacional da Mulher, a gente estreia contando justamente a história da Lola Aranovitch, que é uma blogueira, uma professora da Universidade Federal do Ceará, que foi perseguida por esses grupos que são chamados de grupos masculinistas, grupos que acham que o problema do mundo são as mulheres e o excesso de direitos que as mulheres têm e hoje, o principal agressor da Lola é o primeiro brasileiro preso, condenado a 41 anos de cadeia por crimes de racismo e incitação de violência pela internet. Esse grupo desse menino, Mário, pouca gente sabe disso, fazia parte dele aquele menino que fez o Massacre de Realengo. O Massacre de Realengo, lembra dessa história? Foi um dos poucos episódios no Brasil de um jovem que entrou numa escola e saiu atirando? O Massacre de Realengo. Eu lembro, claro. Então, esse menino do Massacre de Realengo fazia parte desses grupos de ódio na internet, de ódio às mulheres. Tanto que, dos mortos em Realengo, 11 ou 13, eu não tenho um número na cabeça, são mulheres e apenas dois são homens. E as testemunhas que sobreviveram dizem, ele atirava nas mulheres para matar e nos homens apenas para ferir. Outra menina que foi executada por um outro homem que fazia parte desse mesmo grupo de ódio na internet, o menino anunciou que ia se matar e eles disseram, te mata, tudo bem, só que antes atirando uma mulher na rua. Ele saiu, pegou uma arma, atirou em duas mulheres que nunca tinha visto, matou uma e se matou logo em seguida. Então, são algumas das histórias para a gente saber, porque as pessoas comuns, às vezes, elas vão lá e só compartilham. Às vezes, eu bato um papo com as pessoas que me falam coisas horrorosas na internet. Eu pergunto, falam, vai morrer? Vai não sei o quê? Palavras horrorosas, né? Aí eu pergunto, só se eu entro no perfil e eu vejo a filha, a mulher, a mulher sabe que te chamam outras mulheres de vagabunda na internet. Aí a pessoa parece que, como não, desculpa, parece que a pessoa não tem consciência daquilo que ela está fazendo, mas essas coisas têm consequências. Têm consequências porque algumas pessoas saem na rua, entram numa escola, matam 11, outro mata uma e outras pessoas, como são as meninas que têm as suas imagens íntimas compartilhadas, por exemplo, chegam ao suicídio por causa disso. Então, hoje a história da Lola semana que vem vai ser a história das fake news que envolvem a Marielle e a gente vai lançar um por semana a partir de hoje. Hoje, 8 de março, né? Eu te disse que era o meu dia preferido no calendário, não é nem o meu aniversário nem o da minha filha, viu? Mas é um dia que tem que vibrar na frequência dessas mulheres que se o inverno está longo no Brasil, a primavera vai ser conduzida pelas mulheres, Mário. E depois do inverno sempre vem a primavera. Pode não fazer muito efeito nessa frase, pode não fazer muito sentido na Bahia, mas para uma gaúcha como eu, pensar que depois do inverno vem a primavera é bom demais, viu? Agora tem, eu fiquei alarmado com uma blogueira que se referiu à morte do filho de Lula, do neto de Lula, dizendo que ele ia crescer e ia ser mais um ladrãozinho. Você chegou a ver isso? Eu vi, mas todas as vezes que acontece um episódio desses que a imprensa trabalha, eu me impressiono como as pessoas não sabem que não foi uma. Uma hora antes dela falar, eu falei para o meu marido assim, quer te deprimir com a humanidade, vai lá no meu Instagram e vê o que estão falando embaixo da foto do neto Lula. Eu não tenho mais condições de entrar e apagar, porque me atinge, né? Eu não fico, eu fico lendo aquilo ali e tem uma hora que eu tenho vontade de pegar minha filha e não é sair do Brasil, é sair da humanidade, às vezes eu viro outra espécie, porque... Não, eu digo sempre, pare o mundo que eu quero vencer. Então, assim, o meu problema, Mário, as pessoas falam, ah, é que são 2%, são 5%, esse pessoal elegeu o presidente do Brasil, né? Então, não é pouca coisa o que a gente está vivendo. O volume, as mentiras que foram inventadas depois, e isso, para mim, né, tem relação com coisas mais profundas, porque dizem alguns estudiosos que falam, ah, a gente está vivendo o fim das instituições que nós construímos depois da Revolução Francesa, né? Então, a imprensa tradicional, os partidos, essas instituições que nós criamos para mediar a nossa vida, partidos, jornais, assembleia, parlamento, né? O que surgiu com a Revolução Francesa. Só que tem uma pesquisadora americana que chama Lynn Hint, depois eu posso escrever o nome dela, é com Y e dois N para quem quiser procurar, que ela fala, é verdade, só que existe uma outra coisa que foi construída no período da Revolução Francesa chamada empatia, a ideia de que todos os seres humanos vivos têm direito às mesmas coisas que eu. Então, essa ideia de olhar um menino na rua e pensar, ele podia ser o meu filho, isso não existiu sempre na humanidade, não foi sempre assim, né? Isso também foi construído socialmente, esse sentimento de que o outro tem os mesmos direitos. E quando eu vejo isso acontecer nas redes, como se fosse o fluxo mental das pessoas, as pessoas escrevem ali como se fosse o pensamento delas, eu não me choco por estar escrito, eu me choco porque tem gente que pensa. Tem gente que pensa que é justo uma criança de sete anos morrer? Tem gente que pensa, né? É o contrário, né? Eu sou cristã e quando eu vejo a morte de uma criança, é sempre o momento que eu mais me ponho em xeque em tudo que eu acredito. É o meu pior momento na vida porque a gente vive a vida pensando que se a gente fizer o bem, mesmo que a gente não pense isso lá na consciência, o nosso inconsciente diz assim, eu estou fazendo tudo certo, o bem vai me acontecer. Aí, um anjo, uma criança que não tem como operar o mal, que não tem sequer como pensar o mal, quando ele morre, é o contrário, é o contrário que tem que nos provocar, tem que nos fazer perguntar que mundo é esse que pode tirar a vida por qualquer razão de uma pessoa. Então, tem gente que pensa isso? Onde a gente vai parar, né, Mário? Que mundo a gente vai construir? Porque, pra mim, eu olho na rua um menino trabalhando da idade do Gui, meu enteado, e já fico assim, meu Deus, quanta oportunidade perdida, né? Ele podia ser, pode ser um gênio, pode ser um químico, pode ser um farmacêutico, pode ser um jornalista, pode ser um artista, né? Então, a gente, o normal, pra mim, é a gente olhar pro outro e pensar que é a gente, né? E eu me dei conta disso, Mário, o dia que a Laura apanhou no meu colo com 45 dias, porque, até nas guerras, durante esse período da civilização, as crianças têm a dignidade resguardada, os prisioneiros têm a dignidade resguardada nas guerras, nas guerras, né? E aí, a gente vive um mundo que uma mulher bate na outra com uma criança, é antinatural da nossa natureza de agora. Então, a gente, esse negócio dessa blogueira, que, infelizmente, é algo que contamina ou contagia tal qual uma doença, milhares de pessoas, essa falta de empatia, né? A ideia de que existe uma outra pessoa ali lendo, né? Não é o avô que tá lendo, o avô tá preso, ele não tem acesso a ler isso. A mãe leu, a mãe, a mulher que fechou o caixão com o filho dentro leu. E a pessoa não se perguntou isso, então, tem uma coisa muito errada. E essa coisa muito errada é uma espécie de fim da nossa humanidade, né? Por isso que, pra mim, é tão, tão grave, né? E, pra mim, isso serve, né? Serve a esse sistema em crise que parece estar administrando quem tem o direito de viver e quem tem o direito de morrer. Como se a gente não tivesse, como se fosse um descarte em massa, né? Ó, tem crise, não tem trabalho pra todo mundo, porque a gente vive uma nova revolução, né? O que que a gente faz? A gente descarta em massa. Pra descartar em massa, tem que olhar o outro como uma coisa e não como um humano. O nazismo fez isso, né? Ele desumanizou aos judeus, aos gays, aos diferentes dos alemães na Alemanha, né? Quem são os diferentes? São esses. Então a gente desumaniza eles, porque só desumanizando consegue trancar num campo de concentração e deixar sem comida, né? Então a gente vive no Brasil esse processo, a gente desumaniza os presos, né? Claro, se é o meu filho que entrou no supermercado e pegou um pacote de salgadinho e botou na bolsa, é um menino aprendendo, né? Porque quando é filho de rico, é sempre menino aprendendo, né? Se é o menino filho de rico na escola privada que brigou depois da aula por causa de uma menina que olhou feio ou por causa de não sei o que, ah, são dois moleques, estão aprendendo, tem 16 anos. Se é o filho do rico que pega o carro e estoura e mata quatro, ai gente, mas olha só, era um menino de 18 anos, é normal beber. Agora, claro, se é o filho do pobre, sobretudo dos negros do Brasil, que entra no supermercado e coloca um pacote de bala de goma, de jujuba na bolsa, é um bandido e bandido bom é bandido morto, né? Então, até a noção do que é bandido, né? De quem são os bandidos, por exemplo, bandidos são agora para o presidente todo mundo que brinca no carnaval. Essa é a bandidagem nova do Brasil, né? Até a noção de quem é bandido serve para isso, para justificar o descarte das pessoas, né? Como se elas fossem, tem gente que se preocupa mais com canudinho do que com gente, né? É um pouco que a gente, eu falei, eu falava descarte e me lembrei do descarte dos canudos, que eu também compartilho da ideia de que o mundo tem que sobreviver, né? A natureza tem que sobreviver, mas às vezes parece que tem gente que se preocupa, consegue olhar para o canudo e sentir mais raiva do canudo que vai parar na água do que da criança com fome na esquina, né? E só para mim, né? Embora eu saiba que existem milhares de espécies no nosso planeta e que todas elas fazem parte da harmonia que nós precisamos encontrar para viver e para sobrevivermos enquanto planeta, né? A nossa espécie também precisa sobreviver, né? E para ela sobreviver ela precisa de dignidade, porque senão, se a gente deixa de resguardar a nossa humanidade, sobra o quê, né? Aí a gente fica parecido com os outros, nem fica parecido com os outros animais que o meu gatinho, a minha gatinha é mais sensível do que essa gente que festeja a morte. Ô, Manu, você já reparou que o slogan do Brasil, Brasil acima de tudo, é a tradução literal de Deutschland über alles, usado por Adolf Hitler durante o início do Naizim, mas é a tradução literal. Deutschland über alles, Brasil acima de tudo. é a mesma coisa, o caminho é esse, e esse negócio me mete muito medo, porque você vê, eu agora estou nos Estados Unidos falando com você. Onde tu está? E daqui eu vejo, hein? Onde tu está? Que cidade tu está? Eu estou aqui em Princeton, em Princeton, pertinho de Nova York, onde minha filha trabalha, mora. Esses filhos que vão para fora, né? Esses filhos que vão para fora. Eu tenho três filhos que moram aqui. Eu hoje falei para a Alice em Portugal que eu devo perder minha filha para a Bahia, porque ela chegou aqui ontem e falou, o mar, aí entrou, queria tomar banho de piscina de noite, né? Eu falei, ixi Maria, vou perder uma para a Bahia quando crescer. Pois é, então essa coisa me mete medo quando você vê o Donald Trump aqui nos Estados Unidos e outras coisas. Com a diferença grande que o Donald Trump defende os interesses de um país rico que é os Estados Unidos, né? o Brasil acima de todos, Tupiniquim, na verdade está embaixo dos Estados Unidos e não é geograficamente, Pois é, muito embaixo. Então, assim, eu sempre, agora no final do ano eu fui convidada para fazer alguns debates na Europa com as associações que existem de luta antifascista lá, inclusive dos italianos que combateram e dos seus parentes. E eu tento sempre explicar para os europeus que a ideia de nação num país europeu em que isso gera a xenofobia e o ódio é muito diferente num país subdesenvolvido ou em desenvolvimento como o Brasil. Porque um dos nossos males é a não ideia real, não essa coisa charlatã de Brasil acima de todos, esse nacionalismo fake do presidente atual, né? Que usa a bandeira do Brasil e bate continência para a dos outros. Se a gente abre a bandeira do Brasil, se fosse um filme, né, Mari, a gente pudesse abrir a bandeira que ele bate por dentro e ia ter outra que não ia ser verde e amarelo, ia ser vermelho, azul e branco, né? E não é a da Bahia e nem do Bahia, é a dos Estados Unidos têm essas cores. Mas a ideia, né, de que o país pode se desenvolver com as próprias pernas, então, essa ideia de nação soberana, né, de soberania, de nação desenvolvida, de um caminho próprio, de afirmação das nossas potencialidades, de descobrir qual é o nosso caminho, de não querer copiar o caminho dos outros, porque cada país construiu o seu caminho, né, com as suas experiências. Vê a experiência dos Estados Unidos, eles tiveram 500 mil escravos, o Brasil teve 5 milhões, metade dos escravos do mundo vieram ao Brasil. Tem como ser igual o caminho dos dois países? Não é a história, né, a formatação. Então, assim, essa ideia de uma admiração, de se entregar ao país de verdade é muito diferente, né, no Brasil do que é nos Estados Unidos, porque se a gente gostar do Brasil de verdade, né, a gente vai construir, né, um caminho próprio para o nosso país. O problema é que esses caras se dizem nacionalistas, dizem que a bandeira deles é a bandeira do Brasil, porém, jamais defenderam um caminho para o Brasil. Tem coisa, imagina eu tentando explicar para um europeu, eu não vou nem falar do Golden Shower, porque isso eu não tento explicar, porque eu tenho vergonha, né? Não vale não. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma amiga que disse assim, olha, eu ia estudar no Canadá, agora eu estou com um pouco de vergonha, porque, né, como é que a pessoa vai ter, ela vai fazer o pós-doutorado dela, o que que ela diz quando perguntarem, né? Mas assim, imagina eu tentando explicar para um europeu como que o Brasil saiu, né, e fez uma onda com a sua, com a sua posição dos tratados de imigração. Eles não entendem, né, por quê? Porque, imagina, o Brasil tem mais libanês que o Líbano, né? O Brasil tem mais italiano do que em Roma. Eles adoram dizer isso, os italianos, né, tem mais pessoas hoje, né, com descendência. Então, como que a gente explica que esse país que só existe por causa, imagina o meu estado, o meu estado é um estado que os alemães foram acolhidos, né, e os italianos durante o período das guerras, né, a minha bisavó veio de Nápoles, eu fui a Nápoles, os napolitanos falavam, é, dá pra ver, tu fala com essas mãos abertas, né, então, o orgulho que eles têm de terem sido acolhidos pelo Brasil. Aí, esse país, né, que foi lá, o meu bisavó jogou a moeda pra cima com o irmão, eu vou pra tal lugar, tu vai pra tal lugar, eu vou pra São Paulo, e nunca mais as famílias se viam. Esse país que acolheu a essas pessoas é o país que diz agora que não vai acolher mais ninguém, que tem que se fechar, como assim, né, que país é esse, né, a mediocridade parece ser tão grande que os brasileiros vão a Portugal, se mudam a Portugal, um país que é governado por uma aliança que seria mais ou menos o PC do B, o PT e o PSOL, essa é a unidade que tem em Portugal, né, o bloco de esquerda, o PCP e o Partido Socialista. Aí, os brasileiros vão pra lá fazer vergonha, né, gente, porque eles falam assim, eu vou pra Portugal pra fugir do socialismo no Brasil, né, eu vou pra Portugal pra usar a escola pública, fizeram um ato contra o Jean lá, me dá vontade de dizer, amigo, olha só, assim como não existe kit gay, mamadeira com pênis na boca, Portugal não é de direita, né, hoje a saída anti-austeridade na Europa, o exemplo do mundo de saída que busca enfrentar a austeridade é a portuguesa, feita por quem? Pela esquerda, né, é um exemplo mundial, eles chamam de geringonça, né, é uma palavra que em português nosso fica mais engraçado, mas por quê? Porque nunca eles tinham se unido a esses três partidos, né, e aí eles falaram, ó, a situação é muito grave, desemprego crescente, medidas de retirada de direitos e ganharam, fizeram um governo de coalizão pra governar. Então, os brasileiros vão pra lá, falam isso, defendem guerra na Venezuela que vai prejudicar, né, que rompe a tradição diplomática do nosso país, mas que além disso pode significar uma ocupação militar da região amazônica que guarda as nossas riquezas, né, então, que nacionalismo é esse, né? Ele é um nacionalismo fake, se fosse de verdade, podia estar construindo um caminho de desenvolvimento soberano pro Brasil, Mário, mas, infelizmente, até isso parece ser fake news no Brasil hoje, o nacionalismo. Agora, Manu, é, infelizmente, nosso tempo esgotou, eu gostaria, nós todos gostaríamos de estar conversando com você muito mais tempo, eu queria que você é, convidasse de novo o pessoal para hoje na rua, ali no Porto da Barra, na mídia, a mídia ninja organizada por eles. Hoje, na 7 de setembro, 3861, no Porto da Barra, na Casa Ninja da Bahia, vai ter maracatu, viu? Eles fizeram lá um negócio legal pra mim, vai ter, porque também fazer sem festa não dá. E de tarde, tem a Marcha das Mulheres, eu vou participar, né, a concentração da Marcha das Mulheres é onde, Alice Portugal? Olá, Dios. Praça da Sé. Praça da Sé. Vou participar, porque 8 de março pra mim é dia de luta e aqui vai ser um dia de comemoração. Quero te agradecer muito, Mário, pela tua generosidade comigo, o pessoal do estúdio aqui, uma hora tu falou assim, tu já percebeu, você já percebeu, tu disseste, e eu pensei que tu ia dizer assim, como tu fala, porque eu falei, 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 e fiquei até de costas pra eles, como se eu estivesse te vendo, assim, porque daí, se eles fizessem algum sinal pra me interromper, eu não via, sabe? Ele fiquei de olho nele. Mas eu tô vendo você, eu vejo você daqui, viu? É, eu tô vendo você. Mas então, eu fiquei me olhando como se fosse tu, mas na verdade, era porque eu falei, 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 e não queria olhar muito pra eles, sabe? Vai que eles me interrompem. E queria agradecer a tua generosidade e também a tua coragem de manifestar opiniões tão importantes pro nosso Brasil. A Bahia... Agora, eu quero o meu livro autografado. Autografado por mim e pela Laura, porque a Laura fez um autógrafo e eu fiz um carimbo. Pois é, pois é, eu quero esse livro autografado, deixa aí, viu? Vou deixar. Quero te agradecer e quero agradecer aos meus amigos do PCdoB aqui da Bahia que me acompanham em todas as minhas aventuras. A Alice Portugal, Daniel, o Davidson, a Ladilce, a Olivia, e dizer que, pra mim, é uma alegria muito grande poder fazer o primeiro lançamento do livro aqui em Salvador. É uma forma também de agradecer ao povo da Bahia que quando a gente tá, quando a gente apaga a luz, e fica pensando no Brasil, lá de baixo, onde eu vivo, lá no sul, é como se a gente olhasse o céu escuro e visse umas estrelas brilhando, e esse céu estrelado é o Nordeste brasileiro. Então, pra mim, é uma felicidade poder começar daqui. Como disse, o Congresso do PCdoB faz escuro, mas a gente canta, a gente canta porque a gente acredita na luta das mulheres do nosso povo. Mário, obrigada, viu? Um beijo pra você, Manu. Um beijo. Tudo de bom. Vamos pro intervalo comercial aí, Abraão Brito.